É FBI Internacional, a quarta temporada. Por que esse grande ator não vai voltar pra série? Isso mesmo, FBI Internacional vai passar por grandes mudanças nos próximos capítulos. Afinal, um ator importante não deve retornar pra série. Eu sou o Paulo, aqui do Super Série, e todos os dias, às 8 da manhã e às 8 da noite, uma novidade agora aqui pra vocês, a gente vai ter dois vídeos durante a semana. Tem vídeo novo aqui no canal, então se inscreva. A série FBI Internacional está prestes a passar por essa grande mudança, e uma mudança muito significativa, em sua quarta temporada, com a saída de um dos personagens mais queridos, mais querido, né? Pelos fãs podemos dizer assim, o Scott Forrest, interpretado pelo Luke Clayton. Então, desde o início da série, o Forrest, ele liderou a equipe Flyteam, e este é um grupo de elite que investiga todos os crimes internacionais que ameaçam a segurança dos Estados Unidos, ou também, aí, violam os direitos de cidadãos americanos no exterior. No entanto, aí, após essas três temporadas, o Clank Tank, ele decidiu deixar a série. Muitas mudanças, claro, né? E criando todo esse vazio aí que a nova temporada vai ter que lidar aí com todas essas emoções. A equipe Flyteam sempre foi retratada como uma unidade muito coesa, né? Uma unidade quase como uma família, né? E tudo isso devido a essa natureza muito delicada, perigosa, dessas missões intensas que eles acabam enfrentando nos seus dia a dia. Então, a ausência de Forrest certamente vai deixar uma grande lacuna, uma lacuna difícil de preencher. E a adaptação da equipe aí a esse novo líder promete ser um dos arcos centrais, emocionantes, fortes, de toda essa quarta temporada. O motivo da saída do Clank Tank, no entanto, ainda não se deve apenas a razões narrativas, né? O ator, ele optou por não renovar o seu contrato no final da terceira temporada. As séries do Dick Wolf estão passando por grandes momentos, né? Grandes mudanças. Segundo o autor, é pra passar mais tempo com sua família, enfim. Uma decisão que respeitou ali todas as suas prioridades pessoais, mas que exigiu que a série rapidamente ali encontrasse uma maneira de justificar toda a ausência do seu personagem. Então, a saída do Clank Tank não foi a única baixa do elenco durante essa terceira temporada. A Hate Red, que foi uma outra integrante do elenco, também deixou a série mais cedo naquela temporada. O que culminou ali com muitos caminhos, muitos arcos abertos, né? Muitas mudanças. O episódio de Forrest foi ao ar em 7 de maio ali, com apenas dois episódios restantes na temporada. E pra explicar a sua ausência, a sua saída, a série revelou que o Forrest estava desaparecido. Mais tarde, foi revelado que ele estava escondido na Rússia ali com sua mãe fugitiva, né? Uma fugitiva, né? Foi um arco que eles acharam pra dar toda essa continuidade pra história. Encerrando, assim, a possibilidade do seu retorno à equipe ali, Flying Team. E com a saída de Forrest, a grande pergunta que fica é quem vai assumir a liderança da Flying Team? A gente já sabe, né, que novos elencos vão entrar, muitas mudanças. E a resposta veio aí, então, com a chegada de Raz Mitchell, interpretado ali pelo Jesse Lee Sofer, que vai dar o ar da graça nessa temporada. Um rosto familiar pros fãs do Universo de Chicago, né? Onde o Sofer interpretou o Jay Halsteader em Chicago PD. Então, a introdução de Mitchell como o novo líder promete trazer novos desafios, novas dinâmicas pra essa equipe. Aí, especialmente porque a transição de liderança vai acontecer. Então, certamente vai gerar muitas rusgas na equipe, esses movimentos todos. Será uma mudança complicada, dada essa proximidade da equipe Forrest e todos esses caminhos. Embora, ainda pouco se sabe sobre o personagem de Mitchell, além do fato de que será interpretado por Sofer. Ainda não se sabe o arco de como que isso vai acontecer. Espera-se também que ele traga ali um estilo de liderança de Forrest, que pode intensificar o drama dentro da equipe. Acho que a principal tarefa de Mitchell será conquistar a confiança da Flying Team. Então, provavelmente, essa temporada vai focar nessa mudança. Vai pautar nesse novo desafio. Ainda vai estar lidando com essa ausência do Forrest e como que ele liderará, lidará, né, com essa responsabilidade, a dor da equipe. Então, acho que vai ser o principal teste da sua liderança nessa quarta temporada de FBI International. Ou FBI Internacional, que continua a ser uma série que cativa o público. Eu acho que é uma série que tem ações interessantes, tem momentos interessantes. Comentem aqui se vocês estão acompanhando a série, se vocês gostam de assistir a série FBI, que tem pontos de virada importante ali com dinâmicas, desafios. E à medida que a equipe Flying Team tenta encontrar esse novo caminho sobre essa nova liderança. Comentem. Lembrando, tem vídeo todos os dias às 8 da manhã e às 8 da noite. Eu estou esperando por vocês aqui no Super Série. Até amanhã, às 8 da manhã. Até amanhã.